Olá amigos do Viver Bom Retiro, nós estamos aqui na Vidal Ramos, são 19 horas e 20 minutos, acompanhando aqui como foi o primeiro dia de trabalho da obra de pavimentação asfáltica da via. Pelo que nós podemos observar, os trabalhos se concentraram no rebaixamento da pista e no seu nivelamento. O trânsito a partir das 19 horas sempre é liberado, mas no horário comercial o nosso desvio deverá ser feito ali pelo Morro do Pedro II. É bom lembrar que houve várias manifestações em nossas redes sociais do Viver Bom Retiro, sugerindo que fosse reaberto aquele desvio ali pela engenheira Rodolfo Ferraz. Vamos aí tentar acompanhar amanhã e ao longo da próxima semana, durante o horário comercial, o comportamento do trânsito, até como forma de contribuir para o município para que se faça avaliação caso haja necessária a reabertura desse desvio. Pelos relatos que a gente ouviu de várias pessoas, o trânsito foi intenso aqui no entorno, provocou alguns engarrafamentos nos horários específicos, mas vamos então acompanhar esse desenrolar. Lembrando que essa obra aqui vai durar em torno de duas semanas, então é preciso muita paciência de todo mundo. Então está aí um pouquinho do que está a Vidal nesse atual momento, acredito que amanhã eles já começam a colocar a base, e talvez já inicie aí alguma coisa na pavimentação ossoótica. Fica aí mais uma contribuição do Viver Bom Retiro, e quem curtiu, comenta e também pode dar a sua opinião a respeito. Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Obrigado.